Opa, meus parceiros, mano, o Paulinho aqui, rapaziada, já vai deixando o like aí, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada, certo? Mais um videozão, mais uma apresentação séria de GTA V, vida de caminhoneiro, se você é novo, mano, já desce aí embaixo, já deixa aqui no seu comentário, que me ajuda, fortalece, e aí, mano, você pode tá ganhando um salve, fechou? Então comenta aí nesse vídeo aí, qual que é o seu nome, rapaziada, qual que é o seu nome, que eu vou tá mandando um salve pra você no próximo videozão, fechou? De bate e pronta, é isso, vamos pra cima, mais um videozão da série que vocês gostam demais, que é o vida de caminhoneiro. Rapaziada, tô aqui no interior, aqui na praia, vem, mano, trazer uma encomenda aqui pro cara que trabalha nesse pier aí, ó, o cara pediu umas boias ali, uns trens, e eu já vim resolver isso pra ele, fechou? Tamo de Amarok hoje, tô o único carro da empresa que sobrou, então, do que me adianta, viver na cidade. Ah, rapaziada, essa daqui tem logo multivídeo, deixa eu ver se tá funcionando. Ó! Toma! Chacoaieira lá, tá lá pra trás, viu? Tô escutando muita coisa, não? Mas parece que tá tomando som aí. Ih! Parou, rapaziada? Ixi! Ah, não! Ah, não! Tá estragada aqui, o pendrive aqui, rapaziada. Sabia, eu sabia que não adiantava comprar o pendrive do Tico, mano. Já me enganou, ó. Já me vendeu um pendrive aqui no Crest, mano. Ô, meu Deus do céu, só tem uma música. E ainda não é boa, ainda não consegui nem escutar ela direito. Eu vou ir atrás dele. Eu vou ir atrás do Tico, rapaziada. Que ele me enganou. Eita! Ele me enganou. Mas é isso. Vamos rompendo aí, mano. Que agora eu preciso passar ali em casa. Pra ver se o cara deixou a chave do caminhão que a gente vai buscar. Que hoje tem mais um Fred pra fazer. Hoje a gente vai fazer uma carga aí, mano. Que eu nunca fiz na vida. Parece ser uma carga difícil aí. Então, não sei se vai dar bom, né, rapaziada. Talvez eu vou ter que ir até com 440. Que eu acho que a Scania não vai aguentar. Porque é topo, certo? Precisa ser um caminhão trucado. Por isso eu preciso usar o 440. Mas vocês vão me acompanhar. É Scania do mesmo jeito. Quem gosta de Scania já vai deixar aquele comentário, certo? Já vai me fortalecer. Na moral, rapaziada. Se liga, mano. Amaral que zona. Deixa eu colocar o drone. Bonitona até, né? Não pode falar que é feia. Mas só que se ela fosse baixa. Eu acho que seria mais bonita, hein, cara. Ó. V6, filho. Pega a Chacoaia, ó. Eita. Essa é igual do Dan, rapaziada. Do Dan 4,5. 4,5 aí, pra quem não conhece. Vamos, rapaziada. Pelo amor de Deus. Eu tô com pressa, véi. Vocês ficam parando esse emáforo. Vamos. E ela é 4x4, ó. 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 Tá vendo as rodas? Ó. Vamos, 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 vamos. Abriu, abriu a porteira. Ah, você ia virar. Agora você vai. Agora você vai virar, malandro. Ah. Ainda muda de faixa, né? Você sabe que você tava errado, né? Você sabe que não era pra ter vindo pra cá, né? É, rapaziada. É loucura, filho. Nós dirigimos no trânsito aí. É loucura. Não tô nem aí, não. Não tô nem aí, não. Eu sou louco. Eu sou louco. Paguia. Ai! Meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. Tá louco? Vai virar assim, mano? Que cara doido, mano. Nossa, já quase deu trava aqui pra mim já. Eu tô falando, rapaziada. Eu tô falando que aquele... Mano, esse trânsito da cidade, esse final de semana aí tá perturbadíssimo. Tá perturbadíssimo. E eu não tô nem aí, não. Quem entrar na frente vai tomar uma marocada aí nas portas. Capu, porta-bala. Eu sou louco. Eu falei. Eu não tô nem aí. E abre espaço que eu tô passando, hein? Abre espaço que eu tô passando. Quem tá passando é o bonde. Se fica de calzada. A porrada come. Vamos olhar pro lado. Quem tá passando é o Paulinho. Chama. Toma. Ai, calica. Nós tá doido hoje, rapaziada. Nós tá doidão. Fica esse carro aqui. Carro da empresa mesmo. Minha empresa que paga esse carro. Bota na chapa. Fim, eu disse. Eu tô pagando mais. Sai da frente, minha gente. O carro doido. Vem aí. Já comentei carro doido, rapaziada. Aí nos comentários aí pra mim já saber que vocês estão assistindo o vídeo. Segura, segura. Vamos, vamos, vamos que eu tô perto de casa. Vai. Vai, rapaz. Demora muito, não. Abre aí essa tranqueira desse portão aí. Pronto. Ai, ai. A Maroczona tá guardada. Agora eu vou subir ali, rapaziada. Pegar a chave do caminhão. Provavelmente eu já vou voltar lá no pátio, fechou? Então, aguenta aí que eu já volto com o caminhão. E nós já vai em busca da carga e fazer essa viagem que é um pouco perigosa. Fechou? Então aguenta aí. Rapaziada, é o seguinte, mano. Caminhão já tá aqui no grale, aqui no pátio da empresa. Já vim aqui ver. Tá tudo certo. Só que como vocês podem ver, tá descarregado. Então agora vocês vão me acompanhar. Indo lá pra empresa carregar o bitela, fechou? Então a gente já vai carregar e depois é chão, filho. Que hoje a gente vai enfrentar alguns obstáculos aí nessa viagem, que eu sei que é uma viagem perturbada. Ixi! Olha a diferença que dá pro Scania, rapaziada. Mano, quem viu os últimos vídeos aí, nós tava apelando pra Scania. Olha como que esse daqui anda. Nossa senhora! Eu sabia que ia ser a melhor opção ir de 440. Se não, não aguenta, rapaziada. Não aguenta, mano. O 113 do topo meu é bom. Só que é um caminhão que não tem essa pegada forte desse... Lá ele! Não tem, rapaziada. A força que esses caminhões aqui tem, não. O 440 é um ótimo caminhão. Creio eu que é um dos melhores caminhões. Não é à toa que eu não vendi ele até outro. Ai, ai. Só que ele tá com um probleminha na barra de direção aqui. Se ele tomar cuidado, eu caio dentro do rio com ele. Ai, ai. Mas é isso. Vamos continuar. Ó! Toma cuidado, né, rapaziada. Eu também tô abusando do bicho, né? Ó! Toma! Toma! Vai tomando! Toma, Karen! Toma! Toma, Karen! Toma! Eita que... Eita que nós tá botando pressão, amigão. E quebra a pedra! Pneu tá barato, né? Pneu tá barato pra estragar, né? Tá, deixa eu ver se eu consigo... Se eu vou sair lá, certo? Ixi, Maria! Creio eu que vai dar certo, rapaziada. Deixa eu deixar um pouquinho a imagem do drone aí pra vocês, ó. Coisa linda! Só aprecio o ronco, rapaziada. Só aprecio o ronco, ó. Eita, gostaram, né? Rapaz, coisa linda! Caminhão bom é sim, rapaziada. Aquela hora do acidente lá que eu mostrei no último vídeo aí. Vocês viram que o 113... A diferença pra subir? Se bem que esse daqui também tá descarregado, né, rapaziada? O peso muda. O peso muda, dá diferença. Mas esse tá se saindo muito bem, rapaziada. Tá se saindo muito bem. Eu gosto desse caminhão demais, é. Sério mesmo. Eu sinto que esse caminhão aqui é uma das melhores escolhas que eu fiz, hein? Então a gente já vai ali carregar ele. E depois já vamos tá metendo marcha pro nosso objetivo. Que chama, rapaziada? Ai, calique, hein? Peça tudo. Calma. Ó. Ai, ai, ai. Sai da frente. Sai da frente que o maluco tá passando. Sai da frente. Vamos se botando aí, botando pressão aí. Daquele jeito. Vamos que bora, rapaziada. Vamos embora. Vamos embora. Ai, 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 ai. Preço, senão também não dá certo, né? Não adianta só acelerar não, filho. Se caminhão tombado também não pega frete não. Não adianta ter parado só não. Eu já tô tentando trabalhar com ele na máxima. Giro máximo. Calma. Bora. Bora. Opa. Firmou e vamos, rapaziada. Vamos se botando. Vamos acelerando. Fica tranquilinho, cara. Tranquilinho. Ó. Na pressão, filho. Na pressão. Reduzou e marcha. Marcha que marcha. Qual o motivo pra ser feliz, né, rapaziada? Qual o motivo pra ser feliz? Só o motivo pra acelerar. Chama. Ai, ai, ai. Segurou. Figurou. E é isso. Vamos, vamos, vamos se botando aí. Vamos se rompendo. Sem dó da vítima. Daqui do modelo. Ai, ai, ai. Ó. Já chegamos, rapaziada. Já chegamos no nosso objetivo, né. Chegamos na cidade. Ai, calica. Bora, bora. Esquerda. 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 Rapaziada. Já estamos, mano. O nosso objetivo. Que era vir aqui carregar. Já vamos parar ali no... Na sede da fazenda, né. Que foi onde eu descarreguei a última vez. Aí o pessoal, tipo assim, troca produto. Luta aqui entre eles. Aí é de uma fazenda pra outra. Agora aqui eu não sei se vai ser máquina ou produto. Não sei, rapaziada. Sinceramente eu não sei qual que é a minha carga. Mas eu acho que é uma carga perigosa. Mas já vou parar aqui. Ah, eu acho que vai ser madeira lá ele. Não vou levar madeira, não. Sai fora. Vamos ver se eu tô bom de manobra. Ó. Pera. Pera. Ó. Ó. Ai, ai, ai. Que que é isso? Que que é isso, rapaziada? Chama. E agora é só esperar os piaba aqui virem carregar esse caminhão. Que eu não carrego, porque eu sou motora, né. Vou esperar o pessoal virem carregar, rapaziada. A hora que esse caminhão estiver carregado, que a gente estiver indo lá pro destino, eu volto com vocês, hein. Caminhão, caminhão carregado. Só motivo pra ser feliz, né. Se liga. Era madeira mesmo, mano. Lá ele, lá ele mil vezes. Sai fora, rapaz. Mas esse cara, mano, que carguinha, tranqueirinha, hein. Vai fazer o que, né, rapaziada. Felizmente aí não pode escolher muita carga não, porque nós estamos duros, rapaziada. Começo de ano, meus amigos. Começo de ano, a pegada é diferente. Temos que, mano, trabalhar, né. Tem que trabalhar. Eita. Fazer o que, né. Mas não importa não, rapaziada. Ixi Maria. Será que deu bem na carga? Surtar aqui, engatar de novo. Acho que não, né. Deve ser loucura da minha cabeça. Mas já deu diferença na força do caminhão. Já senti que deu diferença na força do caminhão. Já ficou bem mais pesado, hein. Já ficou mais pesado. A puxada dele já não tá a mesma coisa, não, hein. E agora a gente vai enfrentar, rapaziada. Muita serra. Muita coisa. Ó o avião agrícola, que legal. Top, hein. Ó. Ó a cena. Cara baixa. Você tá louco, filha. Que pressão, meu amigão. Chama. Chama. Ó. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. É, rapaziada. Não funciona as buscas. Não funciona. Paiassada, né. Paiassada. Peguei o pendrive que eu tinha aqui emprestado, não funciona. Rapaziada, já começam os desafios aqui, ó. Já começam os desafios aqui, ó. Atravessar a linha de trem, cara. Eu não gosto, eu não gosto. Mas vai dar certo, hein. Vai dar certo. Vai dar certo. Ó. Ó. Passou. Passou bonito. Andar no meio de deserto é complicado, rapaziada. E o barulho da turbina do caminhãozão aqui... É bonito de se ver, hein. É bonito, cara. Vou falar pra vocês. Coisa linda de se ouvir, ó. Pia bonito. Cama. 440. Botando pressão e mostrando pra quem ele veio pra terra. Ai, ai, ai. Cama. Já voltamos com as patos. E vamos botando aí, rapaziada. Vamos botando pressão, acelerando. Aquele modelo. Despeça tudo, hein. Só não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário que me ajuda demais. Mas só quem é fã e amante de caminhão aí vai deixar bastante comentário aí pra mim tá sabendo que vocês estão acompanhando os vídeos. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Eu falo, mano. Esses trechos aqui é doideira, mano. É doideira. Ó. Ó. O top é dele. E aqui o pessoal não respeita muito não, rapaziada. O pessoal não respeita muito não. É. Aqui, fi. Aqui se você não dirigir por você. É. Eu ia dar um conselho aqui, mas eu vou ter que, mano. Vou ter que jogar pra as esquerda aqui, rapaziada. Vou ter que, mano, meter o louco aqui, senão a gente não sai daqui hoje, não. É. Sai da frente. Sai da frente que quem tá botando pressão é eu, amigão. Sai da frente que quem tá botando pressão aqui é eu. Chama. Ó. Eu tô andando bastante no drone hoje, né. Ó. É só assim, rapaziada. É só assim que a gente bota pressão e entrega a carga pro cliente. Chama, filho. Chama. Estrada perigosa é assim mesmo. Tem que, mano, tem que acelerar, tem que fazer valer a pena. Porque frete assim não acha todo dia, né. Quando acha, tem que fazer o cliente valorizar aí cada centavo que tá pagando. E a gente vai ir na proteção divina. Ih. Bora. Bora. Bora que agora a gente vai ter que entrar pra favela, rapaziada. Por que eu te falei que é... Ai, ai. Olha. Olha. Animal na pista. Animal na pista. É perigoso. Eu falo pra vocês. Trecho perigoso, rapaziada. Vocês viram ali que o cervo ali já queria logo entrar na frente, né. Bora que agora nós já caímos na estradinha aqui, hein. Vamos ver se sobe. E sobe, rapaziada. Mas sobe pesado, hein. Sobe muito pesado. Se liga. Olha aí. Olha aí. Chega na reduzida. Ó. Passa a marcha. Reduzi outra. Quando eu vejo que não sobe, ó. E não vai, rapaziada. Não vai, filho. Pô, tá bastante avião voando por aqui, né. Vamos, 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 caminhão. Vamos. Ó. Ó. Perdeu a força, rapaziada. Não vai, não. Você tá louco, filho. Tá até patinando. Eu não tô nem falando porque tá tenso aqui na cabine aqui. Painel não funciona nada, esse caminhão velho aqui também. Se liga. E agora? E agora? Sobe ou não sobe? Eita. Foi. Tá indo. Tá indo, rapaziada. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Chamou do peso, mas foi, filho. Falei pra vocês que aqui é a piagem mais perigosa que eu já fiz. Até hoje eu acho que foi essa daqui, rapaziada. Bora. Eu limitei meu caminhão ao extremo. Muito perigoso, rapaziada. Muito perigoso mesmo. Ó como que é aqui, ó. Chega que tá saindo fumaça, entendeu? É serra em cima de serra. É doideira, rapaziada. É doideira. Ó. Rapaz. Pra que o pião não tiver ciência, amigão. É barranco na certa. É barranco na certa. Mas nós é experiente aí, rapaziada. Nós é experiente. Nós é experiente. E nós bota pressão e bota pra derreter mesmo. Aqui nós não tem dó, não. Nós não tem dó, não. Certo? Aqui nós bota aí é na chapa, amigão. E ainda pra ajudar, passamos por dentro da favela. Se liga. Ó. Nossa senhora. O pessoal não tá entendendo nada. É que aqui eu corto tudo os pedágios, né, rapaziada? Eu corto tudo. Então, eu tenho que fazer esse daqui, mano. Mas tá ligado, né? Já vamos sair ali embaixo. Já vamos levar essa... Na madeireira, esses trem aqui. E vai dar certo, rapaziada. Vai dar certo. Se liga. Ó. Bora. Agora que já estamos chegando aqui embaixo. E agora aqui tem que ser a curva perfeita, hein. Ô, ô, ô. Opa, segurou. Saímos. Rapaziada, passamos sufoco. Mas, mano, conseguimos. Conseguimos. Ai, ai, ai. Vamos colocar. Conseguimos chegar na cidade, hein. Eu acho que é pra essa obra aí, mano. Que compraram. Meu Deus do céu, rapaziada. Mas já comenta aí se vocês gostaram do videozão, mano. Se gostou, deixa o like, deixa o comentário. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Falou. Ui, ui. Ui.